When you close my eyes Tá, então, nós temos aqui Sim Temos sim Eu não sei se eu deixo assim Ou se eu deixo assim Não, deixar a iluminação assim Fica nesse Ah, assim fica bom E o outro é doce, que aparentemente é um sorvetinho Vai começar pelo salgado, né? É, que aí é sorrimento e depois, né? Faz sentido Mano, se esse bagulho for ruim, eu vou ficar puto Eu não tenho Eu tô falando Tem a embalagem interna, retirar todo o conteúdo Cortar com a ajuda Ó, ó Olha, que bonitinho Tem Tem vários saciês de miojo aqui Faz sentido Tá ligado? Sei lá, vários saciês Na forma número 1 Que é essa aqui Da fita Sim Na forma número 1 Despejo Tem que mostrar, né? Pro público, ué Você não tá mostrando nada? Mano, mas eu já mostrei Não, mas você não mostrou embalagem Ó, aqui a embalagem tem vários tipos de coisinha, ó Que nem aqui é o pandinha Aqui é o brócolis Aqui é a salsichinha Aqui eu não sei E aqui eu não sei E aqui eu não sei E aqui eu não sei Mas é isso aí Não, você vai jogar O bagulho do Qual o doce? O do brócolis, Marcela Ele vem com o desenho Ah, tá Tá, mostra aqui também O saco Saco do brócolis Dá pra ver, né? Dá pra ver Aguarde cerca de 3 minutos Pra endurecer Tem que ser pra eu tirar o rótulo, né? Ah, nossa! Não, sem propaganda Ah, isso aqui não é propaganda? Não, tá tudo em japonês Tem cheiro de tag, inclusive É, comida desidratada, né? Caralho, tem É um cheiro docinho, mó bom E brócolis nem é doce? Como não? Gostei morrendo Não tem gosto de brócolis Tá, toma o foco Beleza, essa bomba aí Despejar o preparo de tamoyagi Barra omelete Então é essa porra, né? Isso é um omelete Agora que ele nem vai subir nada, né? Ele vai ficar lá Deve ser pra se enrolar, né? Ele vai fazer tipo uma camada fina, assim Só rambê todos? Tô cheirando primeiro O outro tinha um cheiro docinho Parecia suco mesmo Esse também tinha cheiro docinho Mas é um pouco mais cítrico esse Com suco de tangerina Tem um bicho no pescoço O quê? Tem nada, velho Do meu irmão? Do seu irmão Do você Ele pode tá brincando com a nossa cara Ai! Mano, tinha realmente um bicho Obrigado Mas como é que você não sentiu, Caim? Eu sei lá Você é muito não sensível Aí você dá pra ver Tá focando? Mas já dá pra ver Mas eu quero que foque Puta merda Caique, mano Você não sabe fazer medida Mano, você não sabe fazer medida, Caique Foi só um pouquinho a mais Toma um gole Foi só tipo duas gotas a mais Vê o potinho? Que pote? Que pote? Foi assim, tipo uma tigelinha Um bagulho assim não, né? Tá no plástico Eu falei que a gente ia comentar Eu falei que a gente ia comentar Você tá brincando E olha aqui, ó Nossa, você tá brincando A gente vai usar isso aqui Nossa, você tá brincando Tá brincando que esse aqui é o pote que a gente vai usar, tá ligado? Tipo Esse, esse é o pote que a gente vai usar Tá aqui o fucking plástico Você não fala, cara Eu nem tava prestando atenção Mas você não sabe o que é onigiri Isso aí é onigiri Ah, mas Aqui tá escrito onigiri Mas isso é onigiri Ah, era só pra saber se você Se você vai ficar em choque Mó que concentrada Como não? Calma, o karage é esse, né? Olha aqui Calma, mano Deixa eu pensar Não, deixa eu pensar Ó, esse aqui é o karage, certo? Esse aqui é o frango, né? Eu vou saber Você comprou, mano Como é que eu vou saber? Eu leio o japonês, tá bom? Tá, esse tá sobrando então Então é esse aí mesmo Olha aqui Tá, mano Você tem que esperar Não, você tem que esperar Você não olha, mano Você tem que esperar Que bagulho, bosta O que que caiu? Não sei Grudou uma coisa no... Ai, mano Ô, do céu Aí, ó As formas Se derrubando Isso você é considerado forma É, não é? Se essa bosta aqui é um pote Isso aqui é um pote Isso aqui é uma forma, velho Tá Tá Mano, tem um cheiro de... Tá dando a vida Tem um cheiro de plutônio Plutônio Aquela, aquele... Plutonita É, plutônio Você entendeu Plutônio Você entendeu Deixa eu medir aqui assim, ó Toma O seu dedo é giganteco Deixa eu medir aqui assim, ó Cala a boca, mano Isso aqui é feito para retardado Mas é, velho Nada a ver, Kaique Só que deve ser Tipo assim Esse bagulho que vem aqui para o Brasil E todo mundo fica achando graça Deve ser para tipo Criança demente no Japão Ó Mini Onigiri Pega Nossa, tá muito feio o seu Cala a boca Kaique, é porque não dá retangular Mas não é para ser retângulo É para ser triângulo Claro que é Olha isso aí Isso não é um retângulo Ó Olha isso Mano, tá bom bonito Você é louco Tá bom Deixa mais Triângulo Esse aqui é a cor Ó Isso aí é para pintar o panda Basicamente Isso aí é o O pretinho Mostra aqui para o povo Cuidado Mano, não sei se vai dar para ver Mas, ó Tem o rostinho do panda Aqui é para a gente enrolar As orelhinhas dele E aqui, mas no fundo É para fazer o bagulhinho do Do Onigiri Do Onigiri Aí aqui tem o brócolis A salsicha E o que é isso aqui? É o... Omelete Omelete E aqui tem o omelete Para de ser assim What? Olha ali Não, olha que bonitinho Ai, que grossinha Ah, meu é muito mais O panda é muito mais fofo Caralho, caralho Caralho Ah, você nem se assusta com isso, velho Claro, você é fraca Sei lá, já deu já Eu enrolei um, esse aqui é outro Oh, que merda Oh, que merda Vou pegar o bagulho O que é bagulho? O pavolito e a cola Vai lá então Que ideia de merda Que ideia de merda Eu estou cortando Duas bandeirolas aqui O bagulho nem é salgado É tipo comidinha de pó, tá ligado? Parece que eu sou louco Olha que muito foda, velho Que bonitinho Olha, velho Ficou muito bonitinho Acho que ele vai descolar, velho Não vai nada, Caí Você tem que confiar A porra da cara desse boneco de merda Mano, tem cheiro de produto de limpeza Olha lá Olha você fazendo merda Você vai levar na mesa Coloca a menos Eu não consegui nem entender O que eu estava fazendo Coloca a menos Olha, eu dei água nos todos aqui, Caí Que merda, velho Ah, mano, você ensinou a salsicha de água, velho Caí, mano, você me deixou Eu não deixei o que, eu não fiz nada Ah, mano, a salsicha está cheia de água agora, velho Ai, eu preciso Pega papel Para de bater em mim Pega papel É só isso Nossa, Caí, que não foge também, né? É de leve Mas tá, mas a salsicha já está durinha já Não tem problema Mas ela amoleceu agora Por que, né? Que será, né? Pô, você está fungando o bagulho? Eu tenho que ir para esse ponto Você mostrou o saquinho para eles? Para dar apoio Vai? Mas é fácil eu levar, né? Sim, mas é por isso mesmo Você não é um pão PANDA Toma É isso Só comer agora? Yes Pode pedir isso aqui, ó Comer o brócolis primeiro Primeiro brócolis Que saudável, né? Nossa, de gosto muito, a porra Mano, sei lá Não tem muito gosto, sinceramente Mas não é um bom gosto Não sei, mas não tem muito gosto É tipo, é quase gosto de nada Agora é o omelete Nossa, é muito bom A textura é muito péssima Tem gosto disso, tem Parece que Se eu tomasse a Jax Teria esse gosto Nossa, esse macarrão Agora eu estou ficando Tá tudo É uma beba Nossa, eu vou bem Minha boca já está rejeitando A saliva dela mesmo Por que você está dividindo? Eu vou comer o panda Ah, eu queria comer Ah, os dois eu mesmo, né? É a mesma coisa Tá, então eu vou comer o meu onigiri Fofinho Vou comer metade Eu não vou comer tudo Não, você vai comer tudo Você vai comer tudo Você comprou Ah, esse parece Plutonita mesmo Mas sei lá Mas você só Porque eu não devia estar engolindo Mas acha que é Plutonita Tem gosto de Plutonita mesmo Mas está com gosto de Plutonita Por causa do negócio preto Parece que eu estou comendo chiclete E eu estou engolindo chiclete É, parece que eu estou engolindo chiclete E eu não devia estar fazendo isso Você comeu tudo? Não, eu já estou com a mágoa Não, está muito Está dando um gosto muito ruim Está dando um gosto muito ruim agora Do onigiri, mano Está dando um gosto muito ruim Toma um pouco de água que melhora Puta merda Nossa, o final dele é muito bosta Ela é muito bosta Ela é muito bosta Esse aqui até que é gostosinho Ah, esse até que é docinho Não vem de morder um pouquinho não Eu vou sentir que eu vou morrer A textura é muito horrível, velho Ele vai tomar no cu Mano, eu estou querendo chorar, velho Eu estou querendo chorar Mal trabalho da porra Nossa, é muito... Caiquim que vai ter uma desinteria depois Nossa, é muito... Mano, você está pegando uma coisa muito grande Não, estou pegando um pedacinho só Esse aqui tem que ser bom, não é possível Você tem que comer também Esse parece doce de goiaba Um doce de goiaba Você gosta de suco de goiaba Parece doce de goiaba esse Coitado Como é que é? Homem e Julieta, né? Um queijinho aqui, ó Ah, esse não é tão ruim, não Esse é de boa, até Esse é tranquilo Nossa, mas aquele... Aquele bagulho... Esse aqui, ó Da bandeira Caraguê É o caraguê é meio... Caraguê Ele é meio porcaria mesmo Nossa A gente tem queijo em casa? É o caraguê é meio porcaria mesmo O que tome? É o caraguê é meio porcaria-lo